Chegando próximo dos 5 anos do Plaza Avenida Shopping, nessa manhã aqui no cinema, apresenta para São José do Rio Preto, região e por que não dizer para todo o Brasil, um projeto audacioso, um projeto ousado para a sua expansão. Eu gostaria, Maurício, que você em nome da MC Mall pudesse falar isso para o telespectador do nosso canal 16, a TV da cidade de São José do Rio Preto. É, hoje a MC Mall apresentou aqui o plano master de expansão do Plaza Avenida, que foi desenvolvido e concebido de uma forma mais moderna que existe hoje, em concepção mais moderna para esse tipo de empreendimento no segmento de shopping center, que é o complexo multifuncional, onde além do Plaza Avenida Expansão e do Plaza Avenida Shopping, você terá torres comerciais, três torres comerciais, um edifício deck parking para poder oferecer o serviço de estacionamento, quase todo coberto para os empreendimentos e um hotel. Então, nós estamos muito orgulhosos de poder oferecer isso e o lançamento que aqui se tem hoje, nós temos o planejamento para a inauguração da primeira fase do empreendimento para o segundo semestre de 2014 e o lançamento das torres comerciais ocorrerá aí no primeiro trimestre do ano que vem. Maurício, com a chegada de tantos empreendimentos aqui em torno, nessa região, a gente observa que um dos grandes trunfos do Plaza Avenida Shopping é a localização, é o fácil acesso. Isso também fez despertar em vocês essa concepção e até mesmo seguindo uma tendência de mercado. Sem dúvida. Hoje, nós estamos instalados na região mais valorizada da cidade. Nós temos, dentre os nossos pontos fortes, a nossa localização, a sinergia que nós temos hoje com o entorno que está se desenvolvendo. Eu, como eu disse aqui na apresentação, o que eu mais destaco é a transferência do polo jurídico da cidade para 300 metros do choque. Então, com isso, a consolidação comercial desse entorno, ela é o grande diferencial que o Plaza Avenida terá. Só finalizando a nossa entrevista, as grandes parcerias que o Plaza Avenida teve, além da MCMOL que você representa, a própria SETPAR e mais pessoas com grande experiência nesse segmento. Sem dúvida. Com um empreendimento dessa magnitude, você tem que buscar parcerias estratégicas, parcerias de peso, para poder dividir um pouco o risco e a responsabilidade. Nós trouxemos a SETPAR, a escolha certa no estúdio de arquitetura, do Bisele e Catiobirian, e um reforço de investimento, que é a rua de imobiliária da família Churubis Fachini, que é o parceiro investidor das coisas comerciais. Amanhã de lançamento aqui no Plaza Avenida Shopping, eu recebo aqui um seleto grupo de empresários, de representantes da Centauro, da Riachuelo, empresas que têm aí um portfólio muito grande, um case de grande sucesso. E a gente sabe que essa expansão do Plaza Avenida Shopping era uma expansão que todos aguardavam e que São José do Rio Preto merecia. Diante desse projeto que você viu, os empresários lançam hoje. Qual a expectativa para os próximos anos? A expectativa é super interessante. Eu adorei o projeto. Eu acho que tem tudo a ver com a cidade. Acho que realmente a localização é muito boa do projeto. E o sucesso vai depender agora do ânimo dos empreendedores realmente aportar os recursos para realizar esse projeto. São José do Rio Preto, como foi exibido no próprio vídeo, é a segunda cidade melhor do interior do estado de São Paulo para se viver. E eu te pergunto também qual é a expectativa desse novo lançamento, um conceito moderno. E trabalhando também com essas questões de sustentabilidade, que é muito importante o empresário estar atento a esse detalhe. Nós aqui da Marisa, a gente tem uma história de cinco anos aqui no empreendimento de muito sucesso. E veio dar apoio para essa expansão, para esse equipamento ganhar a envergadura que a cidade merece. E a gente está muito feliz e numa expectativa muito grande de dobrar a nossa venda aqui e corresponder aos anseios da sociedade e de todos os consumidores que frequentam o shopping. Tá certo, eu também vou conversar aqui abordando essa questão da expectativa, né? Porque o Brasil vive um momento muito oportuno e o crescimento dos shoppings também. São José do Rio Preto está sendo muito bem visto. A região nossa onde o Plaza Avenida está muito bem localizada. E eu te pergunto também em relação aos investimentos e sendo uma das âncoras desse novo projeto que é o Plaza Avenida Shopping Cabelo. É, a Riachuelo já está em Rio Preto já há algumas décadas, né? Nós temos uma grande loja lá no centro da cidade e queremos expandir, precisamos expandir na cidade e somos merecedores das visitas diárias da população. E o projeto é maravilhoso, né? Quem olha o tamanho disso, o investimento que está sendo feito, os números falam por si, né? Dispenso até maiores comentários. E eu tenho certeza de que o mix que vai ser formado é o mix vitorioso e a gente, evidentemente, vai analisar a luz de toda essa racionalidade, mas do lado sentimental, afinal de contas nós somos de varia de moda e sabemos que moda é feeling. E tenho certeza que a gente vai analisar com muita atenção, né? Bom, para a gente finalizar a conversa, eu vou falar com o Carlos e abordando aqui a questão do prestígio dessa manhã, onde vários lojistas estiveram reunidos aqui, os próprios que já fazem parte da casa, mas a presença da Centauro, da Marisa e da Riachuelo, Carlos. Agora, nesse novo momento, só veio dar mais responsabilidade para vocês e entregar um empreendimento que São José do Rio Preto, de fato, merece. Sim, realmente, a presença aqui das âncoras é muito importante para o empreendimento, muito importante para o shopping, para a cidade. Mostra que o nosso varejo aqui está bem aquecido e que a gente conta com a chegada dos novos integrantes do empreendimento para fortalecer ainda mais o nosso shopping. E aí